Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos ligados conosco através da TV Evangelizar, através do meu canal no YouTube. Um grande abraço a todos vocês e a todos vocês que também estão participando do Cerco de Jericó junto com a TV Evangelizar. Um grande abraço a todos que me acompanham e com muita alegria no meu coração, eu quero fazer essa pregação para vocês, sabendo que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito especial, muito especial, onde o mundo será diferente, o Brasil será diferente, mas de uma maneira muito especial, a nossa casa será diferente. E nós teremos a oportunidade de reeditar algumas coisas que já estávamos fazendo. Eu tenho certeza absoluta no meu coração. Essa certeza, eu acordo com ela, eu me deito com ela, eu sonho com ela e eu vivo o dia seguinte com ela no meu coração. Que Deus está usando de todas essas situações para nos fazer pessoas melhores. Apesar de todas as perdas, todas as dores, de todo o drama que o mundo todo está vivendo, nós poderemos, depois de todo esse momento, reeditarmos frases, atitudes, pensamentos, uma maneira de vermos as coisas, de julgarmos, de condenarmos, de não julgarmos, de não condenarmos, de doarmos, enfim, nós vamos sair melhores do que entramos em todo esse problema que atingiu o mundo todo. E teremos a oportunidade de jogar a rede mais uma vez, como vai dizer a palavra de Deus. Eu quero que você pegue a sua Bíblia em Lucas, no capítulo número 5, versículos de 1 a 11. São 11 versículos que podem mudar a direção da nossa vida, como mudou a direção da vida de Pedro. Você vai entender o que eu estou dizendo, porque nós estamos tendo a grande oportunidade na nossa vida de fazermos algo diferente e novo, e com isso renovar a face da terra. Se a humanidade entender isso, volto a dizer, nós sairemos melhores do que entramos neste coronavírus e nesta pandemia mundial, e nós traremos a esperança de volta. Eu sempre, em toda a minha vida, treinado pelo meu pai, seu Francisco, treinado pelo padre Jonas, fundador da Canção Nova, treinado pelo Papa João Paulo II, pela igreja que me abraça, eu sempre vivi assim, eu me preparo para o pior, mas eu espero o melhor. Se o pior chegar, eu estou preparado. Mas a minha esperança, como está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, a fé é o fundamento da esperança. É a capacidade de ver coisas que ainda não existem. A minha fé me transporta para uma esperança otimista. Eu só posso esperar o melhor. Eu não vou ficar gastando tempo esperando o pior. Eu espero o melhor, mas eu me preparo. Eu já me preparei para o pior. Se o pior chegar, eu não estou querendo esperá-lo. Não estou marcando horário com ele. Eu não acordo no meu dia esperando o pior. Não, eu já me preparei para ele. Se ele vier, eu estou preparado. Mas eu levanto o meu dia, eu começo o meu dia, eu acordo todos os dias esperando a intervenção de Deus, esperando a mudança, esperando o bom, o novo que Deus tem para mim. Então essa palavra vai elucidar a nossa caminhada e o nosso atual momento. Convido você a abrir então a Bíblia, Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11. Pesca milagrosa. Estamos falando da primeira pesca milagrosa. Foram duas. E temos muitos detalhes, tanto uma numa, quanto na outra pesca milagrosa. Acompanhe a leitura, por favor. Estando Jesus, um dia, à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu em uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe, Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas, por causa da tua palavra, lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou, Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecer a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então, Jesus disse a Simão, Não temas. Doravante, serás pescador de homens. E, atracando a barca à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa passagem é tão importante para a nossa vida, mas tão importante para a nossa vida, porque existem alguns detalhes. Veja bem, Jesus queria pregar ao povo. Jesus estava ali na Galileia. Jesus fez, de maneira especial, de Cafarnaum, a sua cidade, naqueles três anos de vida pública. Nasceu em Belém, foi para o Egito, viveu lá alguns anos, voltou de novo para Nazaré, onde Maria e José já habitavam, antes de irem a Belém para o Censo, antes de irem para o Egito, fugindo do rei Herodes. Então, voltaram para Nazaré. E ali Jesus viveu a vida toda. Mas quando ele percebeu que chegou o tempo, o tempo, na sua vida pública, ele elege Cafarnaum para poder, então, viver a sua vida pública. E aqueles três anos foram anos maravilhosos. E chegou o momento que Jesus precisava, ali ao redor do mar da Galileia, ele precisava escolher os seus doze discípulos, que se tornariam futuramente nos doze apóstolos. E ele foi escolhendo segundo o critério dele. Veja, Deus tem um critério que eu desconheço. Eu não sei por que Deus me escolheu. Eu não sei por que Deus te escolheu. Esse critério está acima de nosso entendimento. Está acima da nossa maneira de julgar o que é certo, o que é errado, o que tem qualidade, o que não tem qualidade, o que está em condição, o que não está em condição. É um critério de Deus. E vamos entender isso quando no céu chegarmos. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. E quando lá eu estiver morando, eu vou entender por que Deus me escolheu para algumas missões. Por que Deus me fez pregador, por que Deus me fez cantor católico, por que Deus me fez um homem consagrado a Ele. E por que Deus escolheu tantos companheiros que comigo estão nessa grande aventura de evangelizar. E evangelizar é preciso. Nesse cerco de Jericó que vocês estão vivendo, nesse constante cerco de Jericó que nós vivemos, muitas vezes se abate em nós o desânimo. Porque tentamos, como Pedro e aqueles seus companheiros, tentaram pescar a noite toda. Vejam, eles eram profissionais da pesca. O Mar da Galileia, meus irmãos, e eu já estive nele por 41 vezes. Por 41 vezes, eu naveguei no Mar da Galileia. À noite, no finalzinho da tarde, na primeira hora do dia, já peguei tempestades em alto mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele tem 22 quilômetros de comprimento, ele tem 12 quilômetros de largura, e tem 44 metros de profundidade. quando os ventos sopram, as ondas chegam a 4 metros de altura, realmente uma tempestade. Aqueles homens dominavam aquela grande lagoa que nós chamamos Mar da Galileia. Aqueles homens estavam habituados a encontrar os cardumes de peixes mais perto de Cafarnaum, mais perto de Tiberias, mais perto de Magdala, do outro lado da margem, lá perto das montanhas do Golã, no finalzinho, chegando quase na Jordânia, mais pra cima, na Síria, no Líbano, as fronteiras que ele nos oferecia na entrada do Rio Jordão, vindo lá do Monte Hermão, na saída do Rio Jordão rumo ao sul do país, eles dominavam aquele mar, eles sabiam, mas naquela noite eles não pescaram nada. Como diz o velho ditado, o mar não estava para peixe. E voltando, a única coisa que eles podiam fazer era consertar as redes. Vejam, eles, mesmo sem pescar nada, continuavam a trabalhar. Muitas vezes, quando nós tentamos alguma coisa e não conseguimos, é a hora de consertarmos as redes, consertar o casamento, consertar a missão, consertar os relacionamentos, mesmo quando nós não conseguimos êxito daquilo que fazemos, nós precisamos consertar as redes e os motivos pelos quais não estamos tendo êxito. Talvez o fato das redes estarem velhas, furadas, ou não estarem em condições de pesca, pode ter sido o motivo deles não terem pescado nada. Pode ser de tantos eles tentarem pescar, jogar, voltar, jogar, recolher a rede, pode ser que ela tenha se estragado. Tanto por um motivo quanto o outro, eles estavam consertando as redes. Vamos consertar a nossa vida? Primeira lição, vamos consertar as ferramentas que nós temos usado e estamos usando para evangelizar a nossa própria casa, as pessoas mais próximas a nós. Vamos consertar as redes de relacionamentos que nós temos. Hoje, as redes de relacionamentos, sejam elas via internet ou presenciais, nós precisamos consertar para pescar o nosso filho, tirá-lo da droga, para pescar o nosso cônjuge, tirá-lo da depressão, do adultério. Precisamos resgatar nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, para isso é necessário consertar as redes. E Pedro e seus companheiros estavam justamente consertando as redes. Jesus queria pregar para o povo, Jesus via a sede, a fome de Deus que aquelas pessoas injustamente controladas por um poder romano que cobravam grandes impostos e eram severos no castigo de quem desobedecesse o sistema. Aquelas pessoas estavam com as palavras dos profetas no coração esperando um libertador, o Messias. Os sinais dos tempos daquela época mostravam que o Messias estava chegando, estava no meio deles e eles estavam ávidos a perceber onde o Messias está. E Jesus era um grande sinal, milagres, curas, libertações, multiplicações, autoridade na palavra. Estava ali, claro, aquele homem poderia ser o grande Messias que nós estamos esperando, por isso o povo também ia para ouvi-lo. E Jesus com sede de pregar, o povo com sede de ouvir, chega justamente no momento do grande fracasso da noite de Pedro. No meio de um fracasso, Pedro atraca a sua barca. Jesus pede, posso subir? Dá para você afastar só um pouquinho para eu poder pregar para esse povo? E pregou, e pregou, e pregou, e pregou. Quando o povo estava satisfeito, quando o povo já estava alimentado por esperança e é isso que a pregação da palavra nos dá, nos sacia, de uma esperança e nós não podemos perder a esperança e eu estou dizendo para você o seguinte, com essa minha pregação, retoma suas expectativas, retoma suas esperanças, retoma meu irmão, retoma minha irmã, não desanime, a esperança, como diz o velho ditado, é a última que morre e chega uma hora que ela morre, como ela morre? Quando você conseguiu aquilo que você estava esperando, não se espera mais o ônibus que acabou de chegar, não se espera mais um filho que acabou de nascer, quando as nossas esperanças chegam ao fim é porque a graça foi recebida, portanto, a esperança é a última que morre e ela morre porque não se espera mais aquilo que já foi recebido e quando as coisas vêm das mãos de Deus melhor ainda, vamos passar a esperar outras coisas, mas aquela não esperamos mais porque reconhecemos que Deus nos deu, Deus foi providência em nossa vida, mas naquele momento o povo estava saciado de esperança e Pedro desanimado, fracassado, foi uma noite sem sucesso, depois que Jesus deu conta daquele povo ele vira para Pedro e fala Pedro, faz-te ao largo, faz-te mais profundamente neste lago, vamos, e ele obedeceu, ele obedeceu, afastou um pouco a barca e Jesus pede a ele lançai as redes e aí agora vem a opinião técnica de um pescador experiente, mestre, veja, ele reconhece que Jesus é mestre, mestre, já tentamos a noite toda, não conseguimos nada, veja, era um mestre das pescarias, um mestre dos barcos, um mestre do mar, um mestre falando para um outro mestre, mestre, o senhor entende muito bem do que o senhor está dizendo, do que o senhor está pregando, daquilo que o senhor acabou de fazer, mas eu sou mestre também, mestre na pescaria, mestre, de mestre para mestre, mestre, não conseguimos pescar nada, não tivemos, foi um fracasso total, mas, por causa da tua palavra, e aí está a chave de tudo, mas, por causa da tua palavra, eu lançarei as redes, meus irmãos, eu estou falando com mestres, pedreiros, diaristas, advogados, médicos, professores, estou falando com mestres, engenheiros, estou falando com pessoas que estão agora em casa, que tem uma, duas, três faculdades, ou que mesmo que não tenha uma faculdade formal, a faculdade da vida, com toda a sua experiência, eu também lhe chamo agora de mestre, mestre naquilo que você faz, doutor, doutora, naquilo que você faz, e você pode dizer ao mestre dos mestres, mestre, eu já tentei a noite toda, não consegui nada, não consegui êxito, mestre, não dá, você deve estar dizendo agora dentro da sua realidade, daquilo que você está vivendo, daquilo que já aconteceu na sua vida, você deve estar brigando com Deus, falando com Deus, mestre, eu já tentei, não está dando, eu não consigo, mas, por causa da tua palavra, eu lançarei as redes, como canta o meu querido amigo Eros Biondini, eu lançarei as redes mais uma vez, tua palavra é viva e tem poder, não importa quantas vezes eu já tentei, tua palavra é viva, tua palavra me anima, e eu lançarei e eu lançarei. É exatamente isso, eu não sei sobre quem, sobre o que, sobre qual situação você tem lançado as redes e não tem conseguido êxito em nada, não sei, não sei o que está acontecendo na sua vida, eu só sei que eu tenho a minha rotina, você tem a sua rotina e dentro da nossa rotina nós temos tentado fazer o melhor e muitos de nós e eu me incluo nisso, não temos tido êxito em algumas empreitadas da nossa vida, em algumas empresas empreitadas, em algumas empreitas, em algumas frentes de trabalho, nós não temos conseguido êxito com o nosso filho, com a nossa esposa, com o nosso amigo, no nosso trabalho, na nossa missão, estamos a ponto de desanimar, estamos apenas consertando as redes, retiro apenas, estamos consertando as redes, tentando entender onde erramos e nesse momento de fracasso, Jesus sobe na sua barca, nesse momento de falta de êxito, de eficácia no seu trabalho, Jesus sobe na sua barca, na minha barca e ele diz para mim e para você, faz-te ao largo, vamos de novo para o campo de batalha, entra no mar e você toma a decisão de entrar de novo na batalha, no campo de batalha, no lago, no mar e Jesus vai dizer para você, lança a rede e você vai tentar lhe explicar, Jesus, isso aqui entendo eu, de medicina entendo eu, de engenharia entendo eu, do meu filho entendo eu, de cozinha entendo eu, eu já tentei, não deu, mas daí vem a humildade do coração de cada um de nós e a confiança em Deus, mas por causa da tua palavra, por causa da tua palavra, eu lançarei as redes, foi assim que Josué conquistou Jericó, nós sabemos que a conquista da terra santa, que a conquista de Canaã, que a conquista saindo ali daquele monte onde Moisés olhou e viu toda a terra prometida, Moisés fica ali e vai entrar Josué com todo aquele povo, e serão os primeiros cinco anos de muita batalha, mas assim como Deus falou com Moisés, Deus também falou com Josué, e disse assim, não te afaste nem para a direita, nem para a esquerda, medita nesse livro dia e noite, cuida de agir conforme tudo aquilo que nele está escrito e terás êxito e terás prosperidade, não te ordereis para que seja forte e decidido, não tenhas medo, não te acovardes, porque eu estarei contigo por onde quer que fores, foi essa palavra que fez com que Josué entrasse em Canaã e os primeiros cinco anos foram de muita luta até ele começar a dividir aquela terra, Josué por causa da palavra de Deus, de Yavé, por causa da palavra que foi dirigida a ele, ele conquistou, naquele momento, Pedro, assim como Josué era o continuador de Moisés, Pedro seria o continuador de Jesus, por causa da palavra Josué conquistou Canaã, por causa da palavra Pedro lança a rede e é tanto peixe gente, é tanto peixe, tanto peixe que ele precisou de outra barca e as duas quase iam ao fundo porque as redes pesavam de tal forma que os peixes eram tão grandes e em tanta quantidade que eles tiveram dificuldades de trazer os peixes para a barca e para a terra, para a barca e para a terra. Naquele momento o mestre Pedro, o mestre dos mares, o mestre das barcas o mestre das redes o mestre dos peixes reconhece a autoridade a santidade de Jesus e fala afasta-te de mim porque eu sou um pecador. Veja, olha o reconhecimento de Pedro o milagre é tão grande aos olhos dele o milagre daquela pesca daquela primeira pesca milagrosa é tão grande aos olhos dele que ele se vê como um simples pecador e não mais como um mestre. Ele se vê como um simples pescador diante de Jesus mas Jesus diz para ele fica tranquilo de agora em diante você não será mais pescador de peixes você será agora pescador de homens eu estou te convocando meu irmão minha irmã Deus está conosco e Deus quer mudar a direção da sua vida sabe esse cerco de Jericó que você está fazendo esse cerco a Jericó que você está fazendo um cerco de Jericó na verdade é o seguinte o problema está ali a dificuldade está ali o pecado está ali a muralha está ali e eu farei um cerco a Jericó ao meu problema aquela situação era uma estratégia de guerra fazer um cerco ao redor de uma cidade amuralhada impedir que o alimento entrasse impedir que alguém saísse impedir e ficar esperando exércitos ficaram quatro anos cinco anos três anos fazendo cercos ao redor de grandes cidades do Velho Testamento da Antiguidade da Idade Média o cerco é uma estratégia de guerra nós fazemos o cerco nós cercamos e vamos ter paciência esperança determinação confiança em Deus e esse cerco que estamos fazendo ao redor do nosso milagre vai nos dar a grande vitória mas por causa da esperança por causa da palavra de Deus eu lançarei as redes mais uma vez tua palavra é viva e tem poder não importa quantas vezes eu já tentei tua palavra é viva tua palavra me anima e eu lançarei eu quero que você meu irmão nesse cerco de Helicó que você está participando com a TV Evangelizar que você está vendo pela TV Evangelizar que você está vendo no meu canal no YouTube eu quero que você retome retome o ponto que você parou talvez você nem esteja consertando as redes do seu casamento da sua profissão da sua missão primeira coisa que eu peço para você comece a consertar como o Pedro fez começou a costurar de novo aquelas redes talvez o lugar da pega na rede talvez as tramas da rede ele teve que costurar porque estava vazando o peixe por ali o fato é que ele e seus companheiros no caso você e sua esposa você e seus filhos eu minha esposa meus filhos precisamos nos sentar agora e consertarmos as redes que estávamos usando prestarmos atenção enquanto consertamos as redes no que Deus está falando assim como Jesus falava para aquele povo o que Deus está falando no teu coração através dessa pregação o que Deus tem falado no nosso coração nesse tempo de coronavírus o que Deus está fazendo no mundo no nosso país nas autoridades do nosso país que muitas vezes encontram nesse momento um momento propício para disputas para campanhas o que Deus está falando no coração delas também que agora não é o momento de brigar não é o momento de partidos não é o momento não é o momento o momento é de nos unir para um bem comum para salvar pessoas Deus está conosco e fazendo milagres na nossa vida e eu tenho certeza absoluta que se nós nos unimos se você dentro da tua casa se unir se eu dentro da minha casa me unir se nós como TVs católicas nos unirmos se nós como comunidades de vida nos unirmos se todos nós nos unirmos nós seremos grandes vencedores desse país e nesse mundo e poderemos ao consertar todas as nossas redes irmos de novo ao mar com Jesus Cristo e ouvir da boca de Deus lança as redes Senhor mas nós estamos vindo de tantas experiências que não deu certo Senhor o Senhor mesmo tem sido testemunha que nós temos feito tanta coisa e fracassamos Jesus fala lança as redes lança as redes e quando a gente lançar quando nós voltarmos a lançar as redes quando os nossos eventos voltarem a encher quando voltarmos para a nossa igreja para a celebração da Santa Missa e vermos a igreja lotada quando os acampamentos de oração quando as campanhas das cinco chagas quando os nossos teatros quando nossos estádios os ginásios estiverem de novo lotados quando estivermos de novo lançando as redes nós não vamos nos surpreender com a quantidade de peixes e agora os peixes se tornam pessoas que nós vamos pescar para Jesus Jesus olhou para Pedro e disse fique tranquilo fique tranquilo mesmo se reconhecendo como pecador e reconhecendo que eu sou um santo ou um mestre fique tranquilo Pedro a partir de agora você não é mais pescador de peixes você passa a ser pescador de pessoas de homens mulheres crianças adultos anciãos você é um pescador você vai pescar teu filho que está na droga você vai pescar tua filha que está na promiscuidade você vai pescar teu pai tua mãe que estão para se separar teu esposo que está no adultério sua esposa que está na depressão você vai se tornar um pescador uma pescadora de homens de mulheres para Deus porque mesmo diante de um desânimo de um fracasso de uma noite que você não conseguiu pescar você escutou a palavra de Deus por causa da tua palavra eu lançarei as redes mais uma vez teve a evangelizar meu canal no Youtube vamos evangelizar vamos lançar as redes eu canto mais um pedacinho dessa música do meu querido amigo Eros Biondini para que isso caia no seu coração para que isso cale dentro de você eu lançarei as redes mais uma vez tua palavra é viva e tem poder não importa quantas vezes eu já tentei tua palavra é viva tua palavra me anima eu lançarei canta comigo eu lançarei as redes mais uma vez tua palavra é viva e tem poder não importa quantas vezes eu já tentei tua palavra é viva tua palavra é viva tua palavra me anima eu lançarei lança as redes volta pro teu campo de batalha volta pro mar da Galileia volta pra aquela batalha que você parou no meio porque você agora está potencializado pela palavra de Deus você está agora animado pela palavra de Deus é a tua palavra que me anima é a tua palavra que me direciona por causa da tua palavra eu lançarei as redes meus irmãos meus irmãos evangelizar é preciso é necessário evangelizar faz parte do nosso DNA de cristão de católico apostólico romano nós católicos temos vontade de converter as pessoas outros segmentos da espiritualidade eu não vou dizer nem religião mas outros segmentos de espiritualidade talvez não tenham o DNA do cristão seja ele um cristão armênio crego um cristão um judeu um evangélico um católico nós cristãos que seguimos Cristo nós temos no nosso DNA a vontade de evangelizar foi por causa disso que Pedro e Paulo se tornaram colunas da nossa igreja foi por causa disso que Paulo foi aos gentios aos pagãos que estavam nas suas culturas helenistas que estavam com seus deuses Paulo poderia pregar apenas para os judeus Pedro poderia pregar apenas para os judeus que já estavam com uma linguagem desde Abraão Moisés Davi que tinham Deus um Deus só que tinham se libertado dos Astartes dos Astarotes dos Baals dos Deuses Deuses Gregos Deuses Romanos Deuses Egípcios já tinham se libertado eles podiam ficar apenas com os judeus mas não eles foram aos Corintos aos Efésios aos Filipenses aos Colossenses aos Romanos eles foram até todos esses povos buscar porque eles tinham sede de evangelizar assim como eu tenho e assim como você tem evangelizar é preciso é preciso um grande abraço a todos vocês que estão me vendo obrigado por estarmos juntos nessa luta nessa batalha nessa longa batalha eu tenho certeza que no dia de hoje você vai por causa da palavra de Deus voltar a lançar as redes eu encerro lendo mais uma vez pra você lendo mais uma vez essa palavra porque essa palavra é viva essa palavra me anima essa palavra tem poder pegue mais uma vez a sua Bíblia pegue mais uma vez a sua Bíblia por favor eu vou te dar esse tempo vai lá na gaveta em cima da cama pegue a sua Bíblia abra comigo em Lucas capítulo 5 versículos de 1 a 11 por favor pegue a sua Bíblia que essa palavra cale no meu coração e no seu coração que eu saia dessa gravação disposto a buscar as pessoas que eu conheço que precisam da minha da minha palavra da palavra que Deus colocou no meu coração para cada um deles leia comigo mais uma vez por favor proclame isso pra você mesmo proclame mais uma vez estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré o povo se comprimia se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus vendo duas barcas estacionadas à beira do lago pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes subiu a uma das barcas que era justamente a barca de Simão e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra e sentando ensinava da barca o povo quando acabou de falar disse a Simão faz de ti ao largo e lançai as vossas redes para pescar Simão respondeu-lhe mestre trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos mas por causa da tua palavra lançarei as redes feito isto apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar gente nós precisamos da TV século 21 da TV aparecida da TV canção nova da TV rede vida da TV evangelizar precisamos de mais barcas precisamos chamar todo mundo porque vamos pescar tanto 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 que nós vamos nos surpreender da quantidade de pesca eles vieram e encheram ambas as barcas de modo que quase iam ao fundo vendo isso Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou retira-te de mim Senhor porque sou um homem pecador que lindo isso reconhecer que é pecador reconhecer que Jesus é santo é que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito o mesmo acontecer a Tiago e João filhos de Zebedeu que eram seus companheiros não temas disse Jesus Doravante serás pescador de homens e atracando as barcas a terra deixaram tudo e o seguiram palavra da salvação glória a vós Senhor meus irmãos vamos à luta vamos à luta que esse cerco de Jericó seja para vocês verdadeiramente o que diz essa expressão faça um cerco ao redor do seu problema reze reze o terço comungue vá à missa ore a Bíblia faça novenas faça um cerco ao redor do seu problema não desanime jamais é postura de guerreiro é postura de guerreira não é momento de sentimentos frágeis é momento de sentimentos fortes confiantes ousados intrépidos em Deus é um cerco que nós estamos fazendo ao redor do nosso problema vamos retomar e por causa da tua palavra por causa da tua palavra eu lançarei as redes mais uma vez grande abraço Deus abençoe fiquem com Deus espero que eu tenha dado ao seu coração o alimento que você estava precisando para o dia de hoje Deus os abençoe grande abraço